Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Langrisser Mobile. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco a respeito aqui desse challenge, o challenge número 1 do evento de crossover com o Yu Yu Hakusho. Vou estar clicando aqui pra vocês poderem ver. Eu tô comentando, tá? Por cima de um vídeo. Porque eu fiquei gravando, eu não sabia se eu ia conseguir vencer essa batalha. O Sensui é um inimigo extremamente forte, muito apelão. E eu tive que fazer algumas modificações terríveis nos personagens que eu não tô acostumado a fazer. Por remover algumas skills, colocar outras. Primeira diferença que você vê aqui no Elwin, eu tirei aquela skill que silencia as passivas e coloquei a Roar pra poder tentar debuffar um pouco esse inimigo. E a tropa que eu tô utilizando ali, eu selecionei o lanceiro porque é a mais forte que eu tenho também. General Imelda, as skills dela estão todas diferentes. Ela tá com Regrow, Mass Attack e Mass Heal. Mass Heal é cura em área. Mass Attack é a skill chave que você vai ter que estar usando aqui se você não tem a Tiares. Porque essa skill vai permitir que você não leve silêncio. Tá? Tô trazendo Liana também. É uma personagem muito boa. Quando ela finaliza o turno dela, ela consegue ativar, sabe? As habilidades pra tentar remover o silêncio também. E ela tem emover de novo, ela tem, sabe? Umas coisas bem legais. Troquei também a habilidade aqui do Leon, como vocês podem ver. Eu sempre venho com Assault. Uma skill muito boa. Mas pra esse mapa aqui, você tem que vir com Smash. Não tem jeito, tem que vir com Smash. Tá? Tô usando também outras habilidades com ele. E a Sherry tá do jeito que eu sempre uso. As duas skills de ataque e a passiva que faz ela se curar. Dei o play aqui, vamos ver. Turno número 1. Olha lá, ele já ativou as coisas dele. A gente vai pra cima e vai utilizar o buff em área. Pra poder aumentar a performance dos nossos personagens. Eu acho que o próximo movimento eu vou vir a Liana. Deixa eu ver aqui, só confirmar. É. Ó, vou vir a Liana ali pra cima. Mover novamente em cima do Elwin. E aí ele tá liberado. A gente já vai usar o War nele. Olha lá. Faz o de baixo aqui. Torcia pra entrar os debuffs. E eu acho que eu depois cliquei no Sam Tsui, tá? Pra poder mostrar que ele perdeu um pouco de ataque. Ele perdeu um pouco de death. Indo pra cima agora com a... Não, tava selecionado com a Sherry, né? Vindo agora com o Leon pra usar Smash. Vai lá, ele vai usar ali Tivari. Move três vezes. As células que ele move aumentam o ataque. Você vê ali que começa com um número e termina com outro, né? Ó, 1.360. 1.448. E aí que bom que ele criptou, né? Ele deu uma sorte ali. Ativou o dano crítico. Subiu. Tenta deixar os personagens bem próximos um do outro. Tá? Ali ó, eu cliquei. Isso mesmo, eu cliquei nele. Mas tenta deixar os personagens bem próximos pra que você possa depois acertar todo mundo com suas curas, né? E principalmente com a skill da Imelda ali. Você vai precisar um pouco de sorte nesse mapa. Eu não vou mentir. Você vai precisar, sabe? Acertar uns críticos aí que normalmente não acertam. E ali agora eu tô usando a Ilda pra fazer a proteção de todo mundo. E você vai ter que precisar de sorte também porque esse personagem, ele fica se teleportando. Ele fica se teleportando. Olha lá. Agora eu vou usar o Mass Attack, que vai aumentar o ataque deles. Mas principalmente vai dar imunidade a Silêncio, né? A Mute. Você vê aqui que o Sam Tsui atacou ali a Sherry. Mas a Ilda fez a proteção. Ela deu o Barbie também. Muito legal isso. E esse Dark Angel, tá vendo que ele tá castando várias vezes? Esse Dark Angel é o Silêncio. Se ele castar isso, se ele não tiver proteção, todas as suas unidades vão pegar Silêncio. E aí melou. Melou total. Eu sei que quando você encerra o turno, por exemplo, com a Liana, as unidades que estão próximas dela, ela vai lá e ela consegue remover esse Silêncio. Mas não é muito bom ficar dependendo disso. O Sam Tsui, ele tem um outro problema também que você não pode prolongar essa luta. Porque ele vai ficando mais forte em isso também. Ele vai estacando uns Buffs lá que vai aumentando os atributos dele. Você vê que ele tá agora 1.182. Mas ele vai ficando cada vez mais forte. Então, conforme vai chegando nos turnos mais avançados, ele fica praticamente invencível. Você tem que tentar finalizar ele o mais rápido possível. Eu tentei jogar o Challenge 2, eu não consegui. Ele tá um pouco diferente da vez quando veio a primeira vez. Porque tem umas unidades mais móveis. Então, aquele truque de você puxar todo o agro pro Hain não tá funcionando. Mas eu vou tentar comentar um pouco a respeito disso depois. Curar ali a Sherry pra ela poder, sabe, atacar no próximo turno também. A Liana cura em área. A Imelda cura em área. Então, isso tudo é muito bom. Olha lá. A Imelda aproveitou ali e buffou todo mundo também. Você vê que agora ele usou uma skill que deixa o inimigo atordoado. Atordoamento você consegue remover utilizando a skill de cura. E você viu ali que escreveu Invulnerável, né? Apareceu aquilo ali porque os personagens estão com essa proteção extra contra silêncio. Olha lá. Eu dei sorte no teleporte, né? Às vezes ele se teleporta lá em cima. As suas unidades mais de infantaria, elas não conseguem se aproximar. Ali eu fazendo a conta pra ver quando é que vai liberar, né? Quando é que eu vou ficar... Quando é que vai... Quando é que eu vou ficar, por exemplo, não mais tão protegido contra silêncio. Eu acho que a duração da skill é dois turnos. Olha lá. Foi ali. Tá com a Sherry também. Aqui o Leon. Movi um pouco mais pra tentar aumentar esse ataque dele. Complicado, viu? Inimigo difícil de enfrentar. É aqui a Liana pra curar a Ilda. Pra Ilda poder fechar ali na frente. Olha só. E aí eu ataco com a Ilda. A Ilda tá usando aquele... Eu acho que é o acessório que quando você não... Quando você não ataca, ele carrega... Ele aumenta o dano refletido. Mas no caso aqui não tava fazendo muita diferença. Então com a Imelda, eu também resolvi atacar. Esse é o ponto forte da General Imelda. Por isso que eu falei pra vocês que a minha estratégia tava centrada nela. Porque não só ela pode buffar, curar, mas ela também tem um dano legal. Não é um dano igual das unidades fortes, mas é um dano legal, né? Aqui o miserável castanho Dark Angel. Realmente um inimigo bem embaçado de enfrentar. Nesse turno aqui eu acho que acabou toda a proteção contra silêncio. E olha onde ele teleportou, você viu? Aí aí já era. Aí aqui eu tava pensando em usar a cura primeiro. Mas eu ia... Eu falei assim, ah não, não vou fazer isso não. Vou levar lá pra cima pra não ficar muito distante. As unidades umas das outras. Ali ela subindo. Aí agora esse turno aqui a gente não consegue atacar. Eu acho que só o Leon vai ter fôlego pra chegar ali em cima. Mas é bom não conseguir atacar porque foi um turno que deu pra poder renovar o buff em área. Usando o Elwin aqui. Tem que falar que o Elwin tem que atacar com aquele debuff de ataque ali. Ia ser meio chato. E renovando todos os buffs, né? Ah, esse Len... É Phalanx. É uma skill pra fazer a proteção. Faz o alcance de proteção dela ser duas células. E nem o Leon conseguiu chegar. Aí agora eu vou renovar aqui a skill. Pra garantir que ninguém vai pegar silêncio. Não pode pegar silêncio. Senão... Não fica muito difícil. E olha quantos buffs de ataque tem debaixo daquele personagem. E tá três coisas azuis nele. Olha só a força aí. Tava mil e censes, viram? Agora tá quase mil e trezentos. Aí ele começou a soltar as habilidades, ó. Pra tentar silenciar. Não conseguiu. Essa skill dele é cruel, viu? Kazuya. Porque ela faz você tomar esse dano de fogo aí. É cruel essa skill. Aí ele teleportou aqui pro lado. Dei um pouco de sorte, né? Nesse teleporte dele. Colocar o Elwin no comando de ataque ali. Pra tentar derrubar um pouco esses atributos dele. Não me lembro agora se ele tem penal... Se tem como remover tudo. Ou se tem como remover um pouquinho que seja. Mas eu usei ali a skill. É bem melhor usar a skill do que atacar normal. Usando o Tivory mais uma vez. Tivory é como se fosse um buff em área. Pro Leon. Porque ele aumenta muito os atributos dele. E você vê que o boss é resistente, né? A gente tá atacando. Essas aqui são as unidades mais fortes que eu tenho praticamente. E passando sufoco. Ela vai ativar ali, ó. Fúria. Você viu? Ela ativou ali. Eu acho que aquilo ali é o acessório. Curar aqui a Sherry. Mesmo esquema. Dos personagens que eu tenho aqui. Só a Sherry mesmo que tava com mais dificuldade. Porque ela se cura menos que o Leon e que o Elwin. Mas esses três, né? A Sherry, o Leon e o Elwin. São os meus personagens mais autossustentáveis que eu tenho. Ela e a Imelda sempre ficando por perto. Eu não lembro se eu ataquei. Eu ataquei, ó. Mas eu me arrependi de ter atacado aqui. Eu podia ter perdido a personagem. Porque ele tá ficando muito forte. A partir do próximo turno eu acho que fica até impossível de atacar com ela. E é interessante uma estratégia voltada pra Imelda nesse evento. Porque no evento passado a gente ganhou shards pra Imelda. Então que se você não tem essa personagem. É uma boa opção pra você começar a subir. É uma personagem muito boa. Pra... Pro tier dela também. Ela é SR. Ela não é SSR. E aí a loucura continua, né? Olha lá como é que ele tá. A defesa dele tá meio... Meio zoadinha. Tô com o Move Again ali. Liberado. Vamos ver o que eu vou fazer aqui nesse turno. Eu não lembro. Faz um tempo que eu gravei esse vídeo. Eu não consegui gravar esse áudio aqui no final de semana. Olha que interessante, né? O Elwin perdeu bastante vida. Mas como a gente usou aquela skill que ele se cura. Ele se curou duas vezes. Porque ativou a skill e o talento. Mas como eu dizia... Eu não gravei no final de semana porque eu tava meio ruim. Mas agora eu tô um pouco melhor. Então deu pra fazer todos esses áudios. A cura em área da Imelda em ação ali. Tem que falar que essa... Esse extra dano que ela deu ali pra Sherry. Vai fazer a Sherry bater um pouquinho mais forte nesse turno. Olha lá. E que bom que ela deu crítico, né? Você vê que eu tive um pouco de sorte, sim. Eu não vou mentir. Ele teve bastante sorte, sabe? De quando o tabufado deu crítico. Sabe? Teve algumas coisas assim legais de ver. Até a Ilda tá acertando crítico. Ali o Leon. Essa aqui acho que foi uma cagada que eu fiz. Eu poderia ter aguardado, sabe? Eu poderia, sei lá, ter movido... O Leon antes da Sherry. Ou alguma coisa assim. Pra ele poder andar. E sempre que ele anda, ele aumenta o ataque. É muito bom isso. Eu tô com o mover de novo dela ligado. E vou tá utilizando o mover de novo aqui da Imelda. Eu acho que é pra renovar o Mass Attack. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou tá renovando o Mass Attack só pra garantir mesmo, né? Olha só isso. Cara, é um personagem muito forte. Como pode ser tão forte assim? E o He-Ei, então, hein? No desafio 2. O He-Ei no desafio 2. As skills dele... São infernais, cara. Eu não sei se eu vou conseguir vencer o desafio 2. Mas se eu conseguir, eu vou tá gravando aqui um vídeo a respeito disso. Eu tô movendo a Imelda pra ala central. Onde ela vai poder curar em área e aumentar o dano de todo mundo. A cura dela é muito legal. Olha lá, ela cura duas vezes quando... Porque ela tá com o He-Grow. E aí, agora é ir pra frente com tudo que tem e pra finalizar ele, né? Que tá com 73 mil de vida. Você vê que o HP dele tá bem baixinho. Mas é 73 mil de vida ainda. Olha lá, o He-Ei, indo pra parte de baixo. Nossa! Aqui, ó. O talento dele... Você viu como o talento dele salva, né? Personagem bom, viu? Vale muito a pena. Se você tem o He-Ei, não precisa nem pensar duas vezes. Pode colocar 5 estrelas nele. Ele é muito sólido, esse personagem. Olha aí, ó. A sorte aí, ajudando um pouco. Tá quase caindo ali a Sherry. Tem que ativar. Não tem jeito. Tem que ativar a proteção. Eu acho que é o que eu vou fazer. Exatamente, ó. Tem que ativar. No caso da Ilda, eu conto muito com o dano fixo que ela dá depois. Que ela faz a proteção. E ali, curando a Sherry. Você vê que eu mantive essa dinâmica durante toda a batalha. E se você teve uma estratégia boa, conseguiu fazer alguma coisa diferente, deixa nos comentários aí. Porque, de repente, pode ajudar alguém que tá tendo sufoco pra vencer essa luta. De todas as lutas, ela é a menos pior. E é um jeito bom, né? Pra você conseguir ali os controles. Ó, a Kazuya. Meu Deus do céu. Ó, ele foi ali pra célula central. Mais uma vez, movendo a Imelda ali pra poder curar o pessoal. 1.520. Você viu aquilo? 1.520 de ataque. E aí, tá praticamente já imortal. Acho que se passasse mais um turno desse aqui, eu não conseguiria fazer nada, sabe? Eu não conseguiria vencer. Então, eu arrisquei tudo com o Elwyn aqui, pra que ele acertasse o golpe. E ele não conseguiu critar. Mas ele meio que deixou viável ali pra poder vencer essa luta. Eu tô usando aqui a skill diária dela, né? Prayer. Pra tentar dar uma salvada ali no HP do pessoal. E a Sherry, eu acho que é ela que finaliza. Sim, olha lá. 10k. Tirou. E a gente venceu a luta, tá? Então é isso. Eu vou indo nessa. Você deu um like se você gostou desse vídeo. Você deu um deslike se não gostou. E a gente se vê aí na quinta-feira, pra mais um episódio de Langrisser Mobile. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí.